Música Muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV da Noite de hoje, quinta-feira, vamos falar como sempre falamos todas as quintas tradicionalmente de muito automobilismo, mas vamos falar também de futebol e de olimpíadas, olimpíadas que teve bronze hoje para a gaúcha de 25 anos, a Mayra Aguiar, bronze na categoria até 78 quilos, portanto um dia vitorioso para o Brasil no Rio de Janeiro, a terceira medalha olímpica e ontem à noite o futebol brasileiro, futebol masculino, vitória de 4 a 0 em cima da Dinamarca, o Brasil agora se preparando para enfrentar no sábado a Colômbia pelas quartas de final, mas vamos falar de automobilismo e quem está de volta aqui como está tradicionalmente todas as quintas-feiras é o especialista da Vale TV e do Esporte na TV, o grande Del Moraes Júnior, boa noite Del, seja bem-vindo e é uma satisfação fazer o programa ao lado novamente do Del. Ah, só nas férias vou dizer boa noite telespectadores, boa noite Daniel, boa noite Paulo, boa noite Marco, estamos aí para falar de alguma coisa que a gente gosta um pouquinho só, né, que é automobilismo e carros de corrida, como diz a minha filhada, carros de corrida, Dindo. Mas é isso aí Daniel, pô, grande prazer estar dividindo a bancada contigo, é, as férias para onde é que o Valdir foi, cara? O Valdir, olha, eu fiquei sabendo através dos passarinhos que o Valdir anda pela serra, anda curtindo, descansando, mas na segunda-feira o Valdir Aismann estará conosco novamente conduzindo muito bem o Esporte na TV, mas Del, os nossos convidados, quem é que está conosco hoje, a nossa direita, Delzinho? Ah, a nossa direita, a nossa direita é para quem está aqui, né, não é para quem está em casa, em casa é do outro lado. Marco Escada, essa grande figura, um grande parceiro nosso, é um cara que manja muito de foto, ele tem que ser um dos convidados, eu vou te falar, depois a gente vai falar não só de automobilismo, mas de um projeto interessantíssimo que essa peça aqui se envolveu agora nos últimos tempos, né, cara, e nada mais, nada menos a matéria que registra, apresenta esse feito dessa figura aqui, passou num programinha aqui, não é uma emissora pequena, nem um tal de fantástico, né, cara? Opa! Pois é, cara, mas então não é só o Canísio que aparece aqui, que é da Vale TV, que está na Globo, essa peça aqui também. Marco Escada aí, Marco, tua consideração inicial? Eu sei, boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui dividindo aqui essa mesa aqui com vocês, e vamos ver se eu consigo transmitir aí tudo o que, vários projetos aí que eu tenho aí plantado aí, vou explicar alguns deles aí pra vocês. Tá aí, a nossa esquerda, a direita do seu vídeo, Paulo, que apresenta, meu velho. Boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todos. Tô aí, parceiro do Marco. Marco Velho. Marco Velho, nesse projeto bacana aí. Tá aí, Matão. Sejam bem-vindos então ao Marco, ao Marco e ao Paulo, aí ao Esporte na TV. E Marco, agora no próximo final de semana, teremos o encontro de carros antigos. Como é que vai ser isso, Marco? É, mais ou menos isso aí. Tem um site chamado F1.8S, onde eu coloco ali notícias do mundo automotivo e automobilístico também, e pegando vários tipos de carros, novos, antigos, de corrida, 4x4, enfim, são vários. Se eu querer interromper, o Marco já interrompendo, o Vanderlei tem umas imagens, eu falei do Marco, é um grande fotógrafo, uma dessas figuras empolgadas com automobilismo. A gente tem algumas imagens do Marco, é daquele ensaio, é do ensaio dele, que você serve de Mavericks e Opalas e tal. Olha aí o cara, eu tô falando, não sabe brincar, né? Olha aí essas feras, hein? Então como a gente tá com esse encontro agora de Opalas e Mavericks, essas duas fotos foram feitas pro encontro agora, que a gente quer fazer com o pessoal nesse evento, né? Esse tipo de ensaio aí, né? Então, como existem muitos fãs, né? Desses Muscle Cars brasileiros, né? Por isso que a gente resolveu fazer esse encontro agora. Futuramente teremos outros encontros pra outros fãs. É no próximo final de semana? Isso, dia 14, no dia dos pais. A partir das 8 da manhã, né? E a princípio até o meio-dia, se se estender, a gente vai seguir com o pessoal aí. E aonde é o local? Na AfoCef, em Ipanema. Em Ipanema, na capital gaúcha. Isso, na capital gaúcha. Olha aí que beleza, hein, cara? Pô, grandes fotos ali, ó. E algumas fotos aí. Aí já tem alguma coisa de pista, né? Também não gosta nada de pista, né, Marco? Dividindo contigo aí, né, os bastidores lá do Stock Car, então, cobrindo aí também alguns eventos. Como eu venho do mundo fotográfico e agora unindo aí com o automobilismo, né? Tentando juntar essas duas paixões aí, foto e carro, né? Que beleza, olha aí. Cacá, concentrado. Os cabelos, mas você estava dormindo? Não, cara, estava concentrado, visualizando a pista. Mais ou menos por aí, né? Por aí, por aí. Mas, ô Daniel, a gente começou a falar e o Marco já está falando. E eu não falei que a grande força do automobilismo no Esporte na TV é do Rei do Espetão, uma loja aqui em Novo Hamburgo, na Marcírio Dias, número 1323. O fone 3594, 3594, carne assada, no Capricho, Costelinho Uruguai, aquele clima, acompanhamento. Os caras têm uma boutique com carnes, com cervejas especiais. Já foi ali, cara. Já passei ali. Onde é? Tu não sabe onde é mesmo. Eu sei que é na Marcírio Dias, quase cruzando com a Avenida Pedro Águas Filhos. É verdade, o cara sabe mesmo onde é. Mas olha aí, os guris estão convidados, o Paulo e o Marco estão convidados para passar lá de pegar um espetinho, um ossinho para a gente roer, né? Como é que é o nome da fera lá? O Rei do Espetão, uma loja aqui em Novo Hamburgo e uma loja em São Leopoldo. Tem loja também lá em Viamão, o pessoal que vai para estoque lá, os caras das equipes costumam pegar a carne assada lá quando não tem tempo para assar no autódromo e tal. Mas, falando em Rei do Espetão, eles estão com uma promoção. Acessa lá na rede social, no Facebook, Rei do Espetão, Novo Hamburgo, Rei do Espetão, São Leopoldo. Tem um sorteio para o Dia dos Pais, um balde bacana da cerveja Heisenbach e com quatro cervejas Pilsen, uma Costela Uruguaia, mais umas conservas marca própria lá, produzidas especiais, as conservas do Rei. Marcílio Dias, 1323, 3594, 3594, Rei do Espetão, acelerando junto com a gente. Marco, detalhes desse encontro novo aí? Pois então, a gente está preparando algumas surpresas lá, né Paulo? Para atrair, para que o pessoal se sinta bem à vontade lá. É, chamar a galera, vai ter algumas atrações lá durante o evento, né? Além de chamar a galera ali, digamos pelo faro, também vai chamar pela velocidade, né? Tem algum custo, Paulo? Não, não tem custo nenhum, a entrada é franca. A partir de qual horário, domingo? A partir das oito da manhã, domingo, a princípio até meio-dia, uma hora da tarde aí, né? Para o pessoal poder aproveitar o churrasco com a família também. Poder almoçar, né? Isso, isso. E é um baita programa para o cara pegar o velhinho do cara, né cara? Sim. O pai do cara, aquele que acredito que para muitos passou a ideia do que é o carro, né cara? E aquela história do Maverick e do Opala, que os pais, os caras tiveram, então tu vai lá com aquela imagem bonita da orla do Guaíba, né? É um local muito bacana, né? Com um tempo bom, muito propício para fazer um passeio, vai ser bem legal lá. Bacana, né? É um programa de família mesmo. Falou agora em Maverick e Opala, né cara? Eu sou um pouquinho mais velho, né cara? Eu peguei o Aero Willys 2,600, né cara? Pô, amor, amor. E o motor é o Opala, é o Maverick. É, exatamente. E daí eu lembro a primeira corrida de carro que eu fui, eu já comentei isso aqui no programa, foi em Tarumã, na primeira prova da história da Stock Car, meu avô, a gente saiu de Montenegro, então, para ver, não era o Willys 2,600, né? Para ir assistir em Tarumã a corrida dos Opalas, né? Como o meu avô dizia. Então é isso aí, a Stock Car começou com isso. Então o Opala está no teu centro. Pô, está no meu centro. Tem um cantinho, um carinho aí com o coração. Mas tem muito, cara, e tem muito carro que o cara tem. Marco, a famosa deu um, hein? Ah, é verdade, é verdade. Então já que o Opala tem um carinho... Pô, olha aí, cara. Os caras... Pô, o Daniel vai ficar com ciúme, cara. O Daniel vai ficar com... Pô, olha aí, demais, velho. Pô, olha aí, ó. Agradecer a galera da... Você tem também ter um Opala aí no teu coração. Pá, que beleza. Olha que camisa bacana, hein? Tá aí, vem cá. Vocês têm essa camisa para o pessoal que quiser? Como é que faz? Pô, obrigado, galera. É, no site tem as fotos, as notícias dos carros e tudo. E também tem lá, tem a lojinha onde tem camisetas, tem canecas. E tem a área de assinantes do site, da F1.8S. Onde ali a gente vai conseguir concentrar as pessoas que gostam tanto de carro que a gente vai poder fazer encontros mensais com essas pessoas, fazer cursos de foto, enfim, vai ter uma série de atrativos para os assinantes do canal. Que beleza. Ô, Paulo, e tu te dá com as aberturas e... também? Com certeza. A abertura, os pessoal de casa que eu estou falando... A abertura e fechamento é a função da máquina. A abertura e fechamento é só caixa, né? Pode ser... Com certeza. Para participar junto do projeto eu fiz um treinamento aí com fotos, né? E também agora estamos fazendo alguma coisa com filmagem também para poder ajudar aí no... O que o Marcão precisar, né? E eu sou responsável no site pelas entrevistas, né? Ah, que bacana, cara. Então eu faço as entrevistas com a galera e descrevo. Por enquanto a gente está transcrevendo as entrevistas do Votor TV, vai ser gravado aí. Se tiver material aí, gravou legal, cara, manda aí e a gente pode... Com certeza. Vamos trocar uma figurinha, né, cara? Fazer uma parceria. Coisa boa, né, cara? Pode fazer uma parceria. O Daniel é um cara que... Cara, eu... Da turma que apresenta aqui, cara, o Daniel é um dos caras que já gravou algumas boas, grandes entrevistas, né, Daniel? Não. As coisas assim... Por exemplo, eu tento te perguntar isso, a gente não teve... Eu não tive a oportunidade de ainda te perguntar. Um dia, cara, o Danielzinho lá, quando... Bah, a Clássora começou a gostar do futebol. Chegou um dia a imaginar que tu ia entrevistar um técnico da seleção brasileira, cara? É, eu tive o prazer recentemente, no começo desse ano, antes de começar a Copa América, tive o prazer de entrevistar um dos ídolos da minha infância, que é o hoje treinador Dunga, que agora não está mais na seleção brasileira. E também, recentemente, fiz algumas entrevistas para o tênis e também com alguns profissionais aqui do Esporte Clube Novo Hamburgo. Sempre é uma satisfação, principalmente, para atender o nosso público, que é o nosso telespectador, né, Delzinha? Que beleza. E o Daniel é um cara que, o pessoal aqui de Novo Hamburgo, todo mundo conhece, como diz meu avô, né, quer dizer, meu avô é mais conhecido que feijão preto, né, cara? E tá, vive o Novo Hamburgo, né, cara? É um cara realmente ligado. Tá, e aí, como é que a gente está de tempo? Já estamos estourando o tempo? Delzinho, só para tu falar, antes, em Tarumã, nesse último final de semana, tivemos a quinta etapa do campeonato da Copa 1.4, Marcas 1.6 e a Copa Fusca, Delzinho. Olha aí, o cara tá, ô Clóvis, o cara tá ficando abusado, hein? Vou ter que começar, vou ter que começar a derrubar esse site aí, esse negócio, o cara não se... Pô, Gal, os caras vão me derrubar, cara. Você gosta de acompanhar? Não, não, eu vou dizer que, cara, eu tô, como algumas pessoas sabem, eu tô aí, algumas questões de saúde e tal, tô meio aéreo, já ouvi dizer assim, mas tá meio aéreo, Magrão, eu digo, é, eu tô, mas tudo bem. E tô aproveitando esse período de, essa mini férias aí, tô acompanhando um pouco o Olimpíadas e tal, é uma falha minha, não tô tendo muito tempo pra acompanhar o campeonato gaúcho, Marcas, enfim, mas a gente tá agendando aí, falando em Marcas, a presença do Gustavo, cara, do Batavo, que tá correndo Marcas, Marcas, o brasileiro de Marcas, e é um piloto gaúcho, a gente tá pra trazer ele a qualquer momento, assim que a agenda dele fechar. Gurizada, algum toque mais? Porque no segundo bloco a gente tem o Clóvis pra falar de kart e também o Matheus, que é uma fera aí das gaiolas e tal, mas das gaiolas, não, a gente não tá falando de passarinho, a gente não tá falando de silvestres e nada que comprometa a gente, gaiolas que a gente fala são as gaiolinhas de terra, enfim. Ah, considerações? Pra galera acessar o nosso site, f1, a palavra ponto, 8s, né, ponto com, ponto br, lá tem calendário, né, um calendário pra acompanhar as corridas aí, que o Del também vai tá fazendo a reportagem aí, enfim, e tem as nossas matérias, a última entrevista que a gente botou aí foi a dos Fuscas, né, junto com o Maveri, que já tá surgindo a outra, o outro tópico, né. Bacana, hein, Marcos? Isso aí, o nome é meio complicado, tá gente, mas é 1.8, 1.8 é uma coisa que refere a fotografia e aos carros, então os carros tem aqueles motores famosos, 1.8s, geralmente uma versão esportiva, né, e a fotografia tem a abertura, então o Del até tinha comentado, né, que é F1.8, por exemplo. Então o site é www.f1, aí o ponto por extenso, P-O-N-T-O, número 8 e a letra S, ponto com.br. E eu tenho que falar, não posso deixar o Marco tocar a flauta, o pessoal que acompanha o bolão da Stock, o bolão da Fórmula 1, o Marco agora esses dias já recebeu uma mensagem lá no último grande prêmio, ah, passei, passei, tô, passei, já voltou, né, cara, já tomei minha posição de volta, né, velho. A gente fez lanterninha no último bolão, aí tomei o trempação em pontos agora. É, eu acho que é, tô estudando, rapaz, tô estudando. É isso aí, Daniel, vamos aos nossos apoiadores culturais e na volta a gente tem Carte e as gaiolas com o Clóvis e com o Matheus.